Um projeto de pesquisa desenvolvido aqui na capital, o Converte, de transformação de veículos à gasolina por elétricos, ficou conhecido internacionalmente. Realizado pelo Instituto Federal de Santa Catarina, com o apoio da Celesc, recentemente ele foi apresentado na COP28. Um pouco mais sobre esse trabalho nós vamos conhecer no programa Santa Inovação, que começa agora, aqui pela TVA. Um trabalho de pesquisa e de inovação que busca estimular o uso de veículos elétricos, mas não só. A estimativa é que mais de duas toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas a partir deste projeto chamado Converte. E o propósito é também este, ajudar na redução de gases de efeito estufa e na transição energética. Por isso, esse trabalho foi um dos selecionados para apresentação na COP28, no final do ano passado, na Conferência Climática da ONU em Dubai. E é sobre essa pesquisa e sobre veículos elétricos que vamos falar hoje. E para isso, a gente recebe aqui, mais uma vez aqui no Santa Inovação, o professor Adriano Bresolim, ele que é professor universitário e também de ensino tecnológico desde 1998. Incluindo aí também o Departamento de Eletrotécnica do IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina, campus aqui de Florianópolis. É mestre em automação e doutor em engenharia elétrica e atua nas áreas de veículos elétricos e também de redes neurais e inteligência artificial. Professor Bresolim, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Santa Inovação. Obrigado, obrigado pelo convite. Vamos lá então começar, professor. Falar para a gente, explicar para quem nos assiste aqui pela TVA também, o que é esse Projeto Converte que a gente falou na abertura do programa e ao que ele se dedica. Ótimo. O Projeto Converte foi idealizado em 2019, ainda antes da pandemia, com o objetivo de ajudar no desenvolvimento de elementos, produtos, inovações, na área da transição energética, mais especificamente na mobilidade elétrica. Então o objetivo principal, obviamente, era a conversão de veículos a combustão pré-elétrico, tendo todos os outros requisitos na parte ambiental, a parte socioeconômica, um novo modelo de negócios, um novo ramo de trabalho, onde você tem uma nova geração de empregos, e também uma área nova de pesquisa e desenvolvimento. Então o projeto buscou converter todas essas, digamos, linhas de pesquisa, desenvolvimento social, econômico, ambiental, buscando também a integração dos três poderes, no caso a LESC, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o Governo de Estado Federal. E como é que foi essa participação de vocês lá na COP28? Então nós somos parceiros da CELESC, o investimento nesse projeto é o projeto ANEL, através da CELESC, a Companhia de Energia de Santa Catarina, Centrales Elétricas de Santa Catarina. Ela fez todo o investimento junto com o nosso Polo Embrapi e do IFSC. E todo ano que tem COPPE há sempre a oportunidade de escrever projetos nesta área voltado para a transição energética. A CELESC escreveu dois projetos dela, uma na área de troca de motores de indução para motores síncronos, que são motores mais eficientes, inclusive o motor que vai no carro elétrico, e também o nosso projeto CONVERTE. E os dois foram aprovados, para a nossa felicidade, foram apresentados lá, foi um sucesso, e que levou, como você disse, o projeto a um nível internacional. Isso traz uma vitrine, né? Inclusive esse projeto, ele teve duas publicações nacionais, duas publicações internacionais, e estar num evento em Dubai também traz todo um peso, até mesmo para investimentos, apoios também futuros. Exato. Isso gerou, inclusive, uma parceria do Instituto Federal, do IFSC, com o Instituto Politécnico de Setúbal, e a SMTU, a Universidade da China, e fizemos a nossa primeira publicação em conjunto com eles, com um pessoal da Rússia e também da África do Sul, que é os BRICS, né? Então, esse evento trouxe mais visibilidade, não só na parte institucional, mas também acadêmica. Então, essa parceria está se tornando intercontinental, e para nós é uma grande felicidade, mas também aumenta a responsabilidade. Perfeito. Você falou que a Celeste entra ali como uma investidora, desse projeto, existem outros agentes, um deles o IFSC, e qual que é a participação de cada um dos agentes nesse projeto? Em termos financeiros, o grande investidor é a Celeste, através do sistema ANEL. A Celeste, que vale fazer um parênteses, ela investe muito em pesquisa e desenvolvimento, é uma empresa estatal, catarinense, obviamente, de economia aberta, mas que tem um quadro de pessoas que investem não só em pesquisa e desenvolvimento, mas também em eficiência energética, em toda essa área muito voltada à energia elétrica, mas que a energia elétrica está em todas as áreas, inclusive na mobilidade elétrica. Um ponto forte aí de investimento é da Celeste, e é claro que vem todas as parcerias, no caso, nós do IFSC com a parte profissional, o Paulo Embrapi ajudando um pouco na parte financeira, e todos os parceiros, a LESC, TJ, Governo de Estado, Governo Federal. Então, como a gente diz, ninguém faz nada sozinho, é um grande pool que a gente teve a felicidade de conseguir unir em torno do projeto. Perfeito. Professor, a gente tem até algumas imagens que estão rodando aí, a gente vê que são veículos comuns, são quatro veículos que já foram adaptados, um deles híbrido, então o nome Converte é justamente isso, é um veículo comum que pode ser adaptado para elétrico. O nome do projeto é inserção de veículos elétricos na frota pública através da conversão, mas durante o andar da carruagem, como se diz, ganhou o apelido de Converte, foi muito bem-vindo, inclusive está indo para o Converte 2, que a gente vai falar depois. O objetivo é esse, transformar veículos do dia a dia do cidadão, então nós transformamos um veículo de carga, um afiorino, a estrada também é um veículo de carga mais aberto, um com tecnologia importada, outro com tecnologia nacional, bem similares, com o objetivo até de testar as tecnologias, e os dois quids foram voltados mais para redução de custo realmente, um com tecnologia nacional também, uma parceira nossa, aqui de Santa Catarina, inclusive, e o segundo foi feito um modelo híbrido com o objetivo de redução de custo, e todos foram realmente um sucesso em termos de tecnologia. Mas ainda em fase de protótipo? Sempre protótipo, essa é a nossa função como acadêmicos, o nosso objetivo sempre é desenvolver a tecnologia, e ela sendo viável, ela no futuro vai para o mercado, e aí que entram os outros agentes, startups, empresas desenvolvedoras, investimentos, o nosso objetivo é sempre fomentar, esse é o objetivo do ISCO, fomentar a tecnologia. Hoje ainda, o armazenamento de baterias ali ocupa um certo espaço, mas ali no protótipo que a gente viu nas imagens, ainda não é a fase final, isso vai para baixo do assoalho ali ainda, vai ter toda uma adaptação, né? Exato. Como é um protótipo, você tem que estar sempre em desenvolvimento, você está sempre tendo manutenção, então é melhor deixar ele em um lugar acessível, né? Mas todos os veículos elétricos, a bateria, que ocupa mais espaço, vai para debaixo do carro, melhorando não só a questão do espaço, mas também a performance mecânica dele, o centro de massa do carro fica mais estável, né? A gente costuma dizer que carro elétrico não capota, né? Porque ele é um carro bem firme, bem sentado no chão. E a autonomia, né? Vamos falar desses dois populares, vocês fizeram um totalmente elétrico e um híbrido, né? Qual que é a autonomia de cada um? Isso. O elétrico, nós colocamos uma bateria de 20 kW, e no híbrido colocamos uma bem pequena de 10 kW. Na literatura, se você for pesquisar hoje, varia um pouco, mas em média é de 6 km por kW, ou a conta que você pega internacional, que é a mais didática, digamos assim, o quanto os kW você gasta por 100 km. Nós usamos muito isso no Brasil, mas lá fora é mais utilizado. Então, em torno de 15 kW a cada 100 km. Todos os carros ficaram nessa média, né? Alguns um pouco mais, um pouco menos, mas na média deu a mesma coisa. Então, independente do tamanho da bateria. Isso significa o quê? Que um carro que você tem 10 kW de bateria, que é o caso do híbrido, a gente teria uma autonomia de 60, 70 km. O objetivo puramente urbano, né? É claro que poderia botar uma bateria maior, sem problema. No de 20 kW eu passo para 120, 140 km. No de 40 kW eu passo para 240 km, né? E os carros comerciais hoje estão com baterias em torno de 60 a 80 kW, que te dá uma autonomia aí de 300, 50, 400 km. Então, essa é a conta, digamos assim, que a gente chama de conta de padeiro, né? 6 km por kW. E existe uma tecnologia que na própria frenagem, ou durante a utilização em combustão, acaba já carregando as baterias nesse protótipo também? Todos eles, todos eles. Nós procuramos ao máximo replicar a tecnologia que é vendida pelas montadoras. É claro, guardadas as suas proporções tecnológicas, assim, cada montadora tem a sua tecnologia, né? Mas no, digamos assim, no escopo geral do projeto, nós tentamos manter isso. E dentro desses itens entra a questão da regeneração, né? Sempre que você tirar o pé do acelerador, o carro já está regenerando. Com a vantagem que você pode programar isso, né? Como é tudo programável, então você pode dar mais força ou menos força nessa regeneração. É claro que também isso entra aí uma parte de inteligência artificial, porque o carro também tem que saber como que está o estado do carro. Por exemplo, se você está com o carro com a bateria totalmente carregada, não faz sentido falar em regeneração. Então, o próprio carro tem que saber isso, né? Se a bateria está com 99%, ele não vai regenerar muito pouco, né? Então, agora que ela está com 60%, 50%, a regeneração já pode ser mais forte. Mas a inteligência talvez já faria uma troca automática para fazer o consumo dessa energia. Ele fica calculando a melhor performance, digamos assim. Professor Brasolim, qual é o balanço que você pode fazer desse projeto Converte até o momento? Olha, o projeto encerrou agora em 2023, né? Nos seus três anos. Um balanço, digamos assim, acima das expectativas. Obviamente, você tem uma meta quando você começa um projeto. A meta era fazer as quatro conversões, incluindo uma automação de um câmbio CTT, que nós assumimos no IFSC, uma invenção de um aluno nosso. Então, todos esses objetivos foram alcançados, mas a gente acabou indo além. dada pelas parcerias, a repercussão. Realizamos o MobSul em 2022, que foi um congresso internacional com presença de professores de Portugal, de Chile, do Canadá. As publicações internacionais, agora com esse convênio com os BRICS, e também, digamos assim, fechando com a chave de ouro, com a participação na COP. Então, ele foi além das nossas expectativas. Fiquei curioso do câmbio CTT. Geralmente, a gente ouve falar do câmbio CVT. Isso. Tu falou que foi de um aluno? É uma invenção do aluno, que faz parte do projeto. É um câmbio diferente, porque ele não tem engrenagens por fricção. Ele desenvolveu por uma pequena moto, e nós fizemos a automação desse câmbio, e colocamos um pequeno carro, o Twizy. Eu acho que a guarda municipal de Florianópolis tem um quadriciclo. Um quadriciclo, ele proporcionou a mudança do tamanho do motor. Explicando rapidamente, um carro elétrico não precisa de câmbio. Por quê? Porque o motor elétrico tem alto toque na sua partida. O câmbio só existe exatamente porque o motor a combustão não tem essa capacidade. E por que voltar o câmbio, então? Para você poder reduzir o tamanho do motor. Reduzindo o tamanho do motor, você reduz também a bateria. Então, há uma busca aí de performance e custo. Continua sendo um carro automático, mas com o câmbio ali só colocando marchas para cima e para baixo além. Perfeito. Professor Brasolinho, a gente vai fazer uma breve pausa no programa Santo Inovação, mas a gente vai voltar aqui com esse assunto, sobre o projeto Converte, o futuro desse projeto, o que vem em questão de investimentos, de custos, hoje ainda o protótipo, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Ainda é caro para colocar em prática, mas tem boas projeções pela frente. Então, não saia daí, voltamos já já com o Santo Inovação. Voltamos com o programa Santo Inovação aqui pela TVA, hoje recebendo aqui o professor Adriano Bresolim. A gente está falando do projeto Converte, ele que é professor no Instituto Federal de Santa Catarina. E esse projeto aí já tem sequência programada aí também, né professor? Vem aí o Converte 2, é isso mesmo? Isso, se Deus quiser e a Celeste investir. A Celeste sempre faz isso através de digital, foi o edital feito ano passado, nosso projeto foi aprovado. E se tudo correr bem, iniciaremos no meados de março, por aí, o Converte 2, onde o objetivo vai ser fazer veículos maiores, mais voltados até para as necessidades da empresa, caminhonetes de trabalho. A Celeste é uma empresa de energia elétrica, nada mais inerente a isso do que ela utilizar veículos elétricos, inclusive no seu trabalho do dia a dia, de manutenção de redes e assim por diante. Então, esse é um dos objetivos. Mas também já estamos trabalhando com ônibus, caminhões, e temos uma parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte que a gente está fazendo um estudo para trens. Então, de órgãos públicos que hoje utilizam o veículo movido à eletricidade, já desse projeto, então tem esses exemplos aí. Exato. Você falou daqui da Guarda Municipal, mas seria mais voltado ao câmbio, né? É, mais voltado ao câmbio, e o da Guarda Municipal é um carro puramente elétrico já, e é uma modificação mais tecnológica. Perfeito. Sobre conversão, curiosidade até a questão, a pessoa tem um carro comum a combustão. Existe hoje, por exemplo, o GNV, o gás natural, né? Que a pessoa consegue converter e utiliza a combustão, ou o GNV tem uma chavinha que ela muda ali. Nesse caso do Converte, Converte 1 ou Converte 2, existe essa possibilidade futura? Os planos são esses? Realmente a pessoa que tem um carro comum vai lá e coloca para converter para carro elétrico? Essa foi a ideia do híbrido que nós fizemos, né? Até no vídeo lá aparece que você tem dois botõezinhos, né? Onde você aperta um botão e muda o motor que você está utilizando, em vez de ser o combustão, os elétricos foram instalados nas rodas traseiras do veículo. Exatamente para te dar essa praticidade do dia a dia, né? As pessoas querem usar a tecnologia sem se preocupar muito como que ela está funcionando na sua base, né? O importante é que funcione. Então, nesse híbrido, a gente colocou dois botões, um para fazer essa transferência de motores, e o segundo, obviamente, quando você está no carro elétrico, ele passa a ser automático, então ele precisa ter um botão para ir para frente e para trás, né? Para frente e ré. E isso foi o grande sucesso do veículo. Inclusive, há uma solicitação da própria Renault para se fazer uma patente internacional desse híbrido, que é o primeiro do mundo, inclusive. Perfeito. Um carro popular hoje, zero quilômetro, sai da montadora ali na concessionária, está saindo na faixa de R$ 70 mil, né? Exato. Quanto seria o custo estimado hoje? Lógico que isso vai reduzir muito, né? Mas se fosse converter esse carro de R$ 70 mil, ele passaria para quanto? Exato. Hoje até tem uma startup em Florianópolis, que a propaganda dela, a gente converte um veículo pelo preço do Quid, né? Então, ficaria nessa faixa de R$ 70 mil, que já quase custaria o valor de um carro elétrico vendido comercialmente. E por que é caro? Porque nós estamos, digamos assim, desenvolvendo a tecnologia. Nós acreditamos que isso caia para menos de um terço dos valores, né? Nós estamos projetando aí para o segundo semestre de 2024 a criação de um curso gratuito para todo o Brasil para converter veículos a combustão pré-elétrica. E a gente vai começar com o mais simples. E qual que é o carro mais simples, né? É o Fusca. O Fusca vendeu R$ 23 milhões no mundo todo. No Brasil foram 3 milhões de veículos e ainda tem rodando no Brasil R$ 1 milhão e 800 mil Fuscas. Então, o verdadeiro carro popular é o carro velho, né? Mas o Fusca é um carro que, às vezes, ele é o carro da família, ou é aquele carro de colecionador. E como ele tem uma mecânica muito simples, nós queremos fazer um curso que ensine as pessoas a fazer a conversão desse veículo. Exatamente para democratizar essa questão tecnológica, que não é tão difícil de se fazer, e também reduzir o custo. Por ser um carro simples, muitos equipamentos não são necessários, né? Então, a gente acredita que a conversão fique em torno, digamos aí, muitas coisas são importadas, então, na faixa de R$ 5 mil, R$ 25 mil, né? A gente espera que... O Fusca possa levar lá na frente, então a bateria vai lá na frente. Isso, exatamente. Na verdade, a gente quer colocar debaixo do banco traseiro, porque é fazer uma bateria pequena, né? O objetivo é mais ser didático, né? Para que os mecânicos comecem... As oficinas mecânicas daqui a pouco vão ter carros elétricos para consertar. Então, nós precisamos treinar essas pessoas, né? O foco é o ensino mesmo. Exatamente. Então, vai ter um curso gratuito de conversão de veículos ali para o segundo semestre. Se tudo corra bem, a gente está montando o curso, né? Então, a gente tem que montar, fazer vídeos, né? Que parte do IFSC aqui de Santa Catarina. Exatamente. Para o Brasil todo, né? Para o Brasil e a gente acredita que vai para a América Latina e para a África também. Bacana. E o professor participando desde o começo aí vai estar ativamente nesse projeto aí também. Esse é o objetivo. Quanto mais nós levarmos a tecnologia para as pessoas, mais ela vai ficar acessível e, consequentemente, ela vai ficar mais barata. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da questão ambiental, professor Bresolim. Quando a gente pensa em elétrico, tem-se a ideia, pelo menos, de que é algo mais ecológico, né? É mais sustentável, digamos assim. Mas também existe poluentes, né? Em toda essa questão de fabricação. Essa é uma grande questão, digamos assim, que a gente até agradece pela pergunta, né? Porque o carro elétrico não polui no seu uso. Então, ele é totalmente zero emissões. É claro que você tem uma cadeia de produção para produzir o carro elétrico, que é a mesma do combustão. Você tem produção de metais, de plástico, de tecidos, todos os equipamentos que estão ali. Então, há vertentes que dizem que o carro elétrico polui mais na sua produção. Mas depois que ele for produzido, ele não vai poluir mais. o mecânico, aliás, o combustão, ele polui na sua produção e vai continuar poluindo, né? Então, a gente precisa deixar claro para a população que isso não é uma questão qual que é o melhor, né? Os dois cumprem o seu papel. E sempre que você tem uma transição, a transição é lenta. Ela demora pelos seus custos, né? E nós temos que pensar que você tem uma cadeia produtiva no mundo todo. Vamos citar um exemplo aqui, escapamento. O carro elétrico não tem escapamento. É uma indústria que vai desaparecer no futuro. Não amanhã, mas vai haver essa transição. Então, é preciso que se faça uma transição tranquila, com calma. E conforme você vai fazer essa transição, novas tecnologias vão surgindo, como, por exemplo, a bateria de sódio, que já deve vir nos próximos veículos em 2025. De sódio? De sódio. Ela é feita de sal. Então, não tem mais o lítio. Não tem mais problema de incêndio. E o custo bem... Em torno de 10% do que é custo hoje. Então, a tecnologia está sendo desenvolvida dia a dia e essa transição não volta mais. E essa bateria do protótipo atual, né? Do programa Convert. Existe uma projeção de durabilidade dessa bateria num veículo rodando normalmente, assim? Isso. As baterias hoje variam muito das suas fabricações e até o objetivo, bateria para energia solar é um modelo, para no break é outro. Mas o carro elétrico gira em torno de 6 mil ciclos, né? Se você pensar um abastecimento por dia, você divide isso de 6 mil por 365 dias, aí você vai ter em torno de 8 anos. Inclusive, as próprias montadoras, se você vai comprar um carro elétrico, a maioria delas está dando 8 anos de garantia na bateria, que é o que a bateria deve durar. E em termos de descarte, isso aí é reaproveitável? Nós já temos no Brasil startups que fazem todo o reaproveitamento do material, né? Infelizmente, nós não temos indústrias para isso, tudo mandado de volta para a fabricante, né? Mas o ciclo é completo. Professor, a gente está preparado para trocar 100% a frota? Lógico, de um dia para a noite, com certeza a resposta vai ser não, né? Mas a médio e longo prazo, hoje em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem uma malha viária possível de abastecimento para esses veículos elétricos? Sim e não. Sim e não. Depende de onde você está. Nós temos uma boa rede. Se você for fazer um trajeto em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, eu diria que sem problema. Mas se você começar a adentrar o interior, não, né? Temos uma rodovia já feita para a própria Celeste que vai até o oeste do estado. O mesmo exemplo no Paraná. Então, as rodovias de maior tráfego já existem infraestrutura. É uma coisa também que está sendo desenvolvida até para a iniciativa privada. Mas um dos nossos objetivos no projeto Converse, que a gente tem falado com o Converse 3, é levar um eletroposto para cada cidade de Santa Catarina. Esse a gente quer levar para as prefeituras. Que cada prefeitura instale um eletroposto na sua cidade. Por exemplo, cidade turística, vamos pegar aqui Urupsi, né? É uma cidade que recebe turistas do Brasil inteiro, principalmente no inverno. A pessoa pode ir lá com o carro elétrico, mas ela vai abastecer a ONU. Então, o poder público tem que começar. Começar lá um ou dois eletropostos. Depois disso, já o iniciativa privada, vendo que a demanda, o investimento vem naturalmente. E o crescimento passa a ser exponencial. Se eu paro num posto hoje para abastecer o meu carro a gasolina ou a etanol, de 5 a 10 minutos eu enchi o tanque. Para abastecer um carro elétrico que está com a sua carga nível baixo ali, é um pouquinho mais de tempo também. Com a carga rápida, hoje, em torno de 40 minutos. 40 minutos. Mais vale pelo benefício do... Isso, há três anos atrás era quatro horas. Então, vejo que a tecnologia vai evoluindo. E já há baterias que carregam em cinco minutos. Ou ela tem um problema de aquecimento, mas, digamos assim, são problemas solucionáveis, que demanda de investimento, mas que a solução já existe. Já estão em estudo. Nem em estudo, já existe. Já existe, já existe. Há uma bateria que se chama de lítio titanato. Ela é muito utilizada na China em ônibus, porque carrega muito rápido, porque o ônibus tem uma carga muito maior. Então, eles conseguem carregar um ônibus inteiro em 20 minutos. Perfeito. Antes das suas considerações finais, o professor, a gente quer chamar para a participação do programa aqui outro professor, seu colega, o professor Jorge Dousan, trazendo aí a sua análise a respeito desse tema do programa de hoje. Jorge, é contigo. O universo da inovação sempre será colaborativo. Entender que a resolução de problemas em grupo tem maior potencial é fundamental no comportamento de pessoas, empresas e instituições que buscam inovar em seus mercados. Vamos falar como essa sinergia entre diferentes setores resulta em soluções criativas que transcendem fronteiras. A proximidade entre instituições de ensino, entidades de fomento e a indústria se traduz em projetos de impacto transformador. São muitos os exemplos que ilustram como a convergência de conhecimento, recursos e experiências pode gerar avanços significativos. Os resultados desses projetos rompem barreiras e muitos ganham visibilidade em eventos internacionais. Não apenas exaltando a relevância local, mas também evidenciando como a colaboração entre diferentes setores pode impulsionar a visibilidade e a aplicabilidade global de uma iniciativa. Além dos avanços técnicos, esses projetos demonstram um compromisso mais amplo com a vanguarda da tecnologia. A incorporação de testes e experimentações revela não apenas a flexibilidade do projeto, mas também a disposição para explorar novos territórios e impulsionar ainda mais a eficiência das soluções propostas. Os resultados obtidos por meio dessas inovações não são apenas econômicos, mas também ambientais. Eles refletem uma economia considerável em comparação aos métodos tradicionais, além de uma redução significativa no impacto territorial, contribuindo para um ambiente mais saudável e sustentável. Mais do que simples feitos técnicos, o objetivo essencial de projetos desta natureza é promover uma mudança cultural. Ao buscar a disseminação de novas práticas e ideias, especialmente junto aos órgãos públicos, visam criar um ambiente propício para a transição para soluções mais sustentáveis. Essas iniciativas não estão isoladas, mas representam um movimento mais amplo em direção a uma colaboração mais estreita entre diferentes setores da sociedade. Estamos testemunhando uma era onde a inovação é moldada pela união de mentes brilhantes, em busca de soluções para desafios compartilhados. Vale lembrar que o progresso não ocorre isoladamente, mas sim através da colaboração e do compartilhamento de ideias. Que isso sirva como inspiração para mais parcerias, mais projetos visionários e, acima de tudo, para um futuro onde a inovação seja um reflexo do esforço coletivo. Uma dica para os gestores. Fomente em seu território parceria com instituições e habitantes. Venho trabalhando com design territorial e minhas metodologias consideram aproximar instituições, empreendedores e habitantes dos territórios. Em todos os casos, me vejo como um profissional que induz a participação de todos, desde a identificação dos problemas, passando pelas possíveis soluções, definindo a que melhor funcione localmente. Os territórios me ensinaram que para um determinado problema existem muitas pessoas, sejam elas instituições, associações, fazendo algo para solucionar. Ao identificar quem são essas pessoas, o meu trabalho é aproximar elas. Juntas, de forma colaborativa, elas convergem suas soluções e cada uma, dentro de sua expertise, alinha e executa ações para fazer a solução sair do papel. O que vem entregando são soluções que já nascem pertencentes a todos, que já se fazem lógicas e coerentes de serem executadas e mantidas. Muitas demandas locais certamente têm suas soluções garantidas localmente. E como o que se faz num lugar impacta o mundo, soluções pensadas de forma colaborativa aí no seu território podem contribuir para uma melhoria da vida de todos. seja você o indutor da inovação colaborativa. Obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge. E para o início do projeto também o TJSC, o governo de Estado e o governo de Federal e agradecendo a eles agradecer todos os parceiros comerciais e industriais que proporcionaram que esse projeto fosse sucesso internacional. Com Converse 2 a gente pretende acrescentar mais ainda em termos tecnológicos e ficamos à disposição de toda a comunidade catarinense no IFSC, no Mauro Ramos. Nós temos lá um laboratório de mobilidade elétrica único da América Latina, então as pessoas podem ver um carro elétrico funcionando todo desmontado, um híbrido também. Então, venham ao IFSC, nós estamos de portas abertas para recebê-lo. Obrigado, professor. Obrigado a você também que nos acompanhou em mais um programa Sante Inovação aqui pela TVA. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto